e sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César se você ainda não é inscrito em nosso canal por favor se inscreva e hoje vamos apresentar mais uma rodada de previsões do tempo para o intervalo de sete dias feita pelo modelo GFS do ENCEP da NOA os dados de entrada do modelo são de 20 de fevereiro de 2023 a previsão ou o cenário elaborado vale para o intervalo entre 20 e 26 de fevereiro do corrente ano 2023 podemos observar que sobre a região sul a chuva começa a voltar isso é reflexo do aquecimento significativo que vem sendo observado nas últimas semanas da região do Nino 1 mais 2 que fica no oceano pacífico especificamente na costa do Peru e do Equador então as chuvas aos poucos começam a voltar sobre a região sul note que o Rio Grande do Sul que foi o estado mais impactado e que sempre é o estado mais impactado por um evento do fenômeno climático e oceânico Laninha e pelo resfriamento significativo durante dois anos e meio que foi observado atualmente no atual episódio o Rio Grande do Sul há algumas áreas ainda continuam com pouca chuva como no sul do estado que pode ter acumulados entre 5 e 25 milímetros apenas mas no norte do Rio Grande do Sul a chuva pode ser mais significativa o que é que podemos dizer? a chuva começa a voltar sobre o Rio Grande do Sul mas ainda será bem irregular nos próximos sete dias entre o dia 20 e 26 de fevereiro Santa Catarina e Paraná que especificamente desde o início do ano vem registrando acumulados de chuva mais significativos e que são dois estados menos impactados pelo fenômeno climático e oceânico Laninha eles terão entre os dias 20 e 26 de fevereiro acumulados significativos de chuva que poderão variar entre 55 e 85 milímetros o estado de São Paulo também com acumulados significativos de chuva nos próximos sete dias principalmente o sul do estado que poderá ter acumulados entre 55 e 75 milímetros extremo sul de Minas Gerais mais uma vez com muita chuva o sul do Rio de Janeiro também com acumulados que podem variar entre 25 e 55 milímetros entre os dias 20 e 26 do corrente ano de 2023 Mato Grosso do Sul bons acumulados de chuva principalmente no setor sul do estado Goiás os acumulados são mais modestos e poderão variar entre 15 e 35 milímetros Mato Grosso os acumulados são mais significativos poderão variar em algumas áreas entre 55 e 85 milímetros região norte do Brasil interação entre a umidade da Zecite e umidade da floresta amazônica muita chuva e especificamente região nordeste incluindo o norte de Minas e a região central de Minas e aqui o estado do Espírito Santo essa área está sob a influência de um VECAM especificamente do núcleo então a perspectiva é de pouca chuva para áreas do interior de Minas Gerais o norte do estado grande parte do estado da Bahia com exceção do litoral aqui nessas áreas que poderão registrar acumulados entre 15 e 35 milímetros de chuva Pernambuco os acumulados também serão modestos mais significativos para a costa leste e para a costa oeste do estado e poderão variar entre 15 e 35 milímetros a atividade da borda do VECAM mais intensa sobre o setor norte da região principalmente o extremo norte do Maranhão que deverá acumular chuvas significativas entre 25 e 85 milímetros de chuva nos próximos sete dias Ceará mais uma vez com bons acumulados de chuva e poderão variar entre 25 e 55 milímetros Rio Grande do Norte perspectiva também é boa acumulados que na maioria das localidades deverão variar entre 25 e 45 milímetros assim como também o estado da Paraíba que poderá registrar acumulados para a maioria das localidades entre 25 e 55 milímetros de chuva no norte da região vai atuar a periferia do vórtice em algumas localidades aqui do litoral poderão ocorrer acumulados significativos de chuva devido à atuação da borda leste do vórtice e sobre o estado da Bahia repito norte de Minas e região central de Minas a expectativa é de pouca chuva entre os dias 20 e 26 de fevereiro de 2023 se você gostou dá um like, compartilhe e comente que será importante para garantir o crescimento do nosso canal E aí